Vamos continuar no clima político porque começa amanhã o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão até o dia 29 de setembro os candidatos vão ter espaço para divulgar suas propostas e tentar dificultar a vida dos adversários. O material dos políticos vai ser exibido em pílulas comerciais durante a programação das emissoras e também no programa que vai ao ar duas vezes por dia. Em um dia serão exibidos os conteúdos dos candidatos a senador, deputado estadual e distrital e governador e no outro os que buscam a vaga de deputado federal e presidente da república. Para falar mais sobre esse e outros temas eu recebo agora aqui no nosso estúdio o nosso colunista de política Igor Gadelha e o cientista político André Rosa. Boa tarde aos dois, obrigada pela presença. Boa tarde Larissa, boa tarde professor. Boa tarde Igor, boa tarde Larissa. Boa tarde, obrigada pela presença. Bom, primeiro eu gostaria de saber dos dois qual que é a importância da propaganda política no rádio e na TV até que ponto esse material influencia numa eleição. Vocês acreditam que muitas pessoas ainda acompanham a propaganda eleitoral para escolher mesmo o candidato? Antes de vocês responderem, que a gente vai deixar aqui um ar de mistério, a gente vai dar uma olhada na arte que a nossa equipe separou e fez, mostrando, olha, o tempo de propaganda eleitoral de cada candidato, do maior para o menor. Então vocês acompanham aqui comigo. Lula do PT terá 3 minutos, é isso? 3 minutos e 39 segundos com 286 inserções. Jair Bolsonaro é um pouco mais de 2 minutos e meio, né? 2 minutos e 38 segundos com 207 inserções, 207 inserções. Simone Tebet do MDB, 2 minutos e 20 com 184 inserções. Soraya Tronic, 2 minutos e 10 com 170 inserções. Ciro Gomes, 52 segundos com 68 inserções. Felipe Dávila do Novo, 22 segundos com 29 inserções. E Roberto Jefferson, PTB, 25 segundos e 33 inserções. Vocês acompanharam então que nós separamos aqui o tempo de cada candidato, né? Do maior para o menor. E agora eu quero saber aqui com o André e com o Igor, a pergunta que eu fiz, né? Se vocês acham que, de fato, a propaganda eleitoral contribui, né? Na hora aí do cidadão escolher o candidato. E vocês podem também destacar aí o que vocês quiserem. Vamos começar pelo André? Claro, convidado sempre de mim. Vamos lá, André. Igor e Larissa. Bom, primeiramente, existe uma confusão muito grande em relação ao tempo de televisão e rádio, se isso não faz mais sentido nos dias atuais. Muito em decorrência das eleições de 2018. Só que as eleições de 2018 teve um fato muito atípico. Constataram que o Bolsonaro tinha pouco tempo de televisão e rádio, mas não esclareceram que ele tinha uma mídia gratuita em relação ao atentado que sofreu em Minas Gerais. Então, o que acaba sendo uma grande exposição midiática que acabou, de certa forma, mitigando o efeito da falta de tempo na televisão. Agora, é importante destacar que muitos municípios brasileiros ainda não possuem uma conexão tão ativa com a internet a ponto de conseguir visualizar os vídeos em tempo real. e também pessoas que estão na margem da vulnerabilidade social que precisam estar de frente a frente com a televisão no horário gratuito. Então, ainda existe uma grande parcela da população que é acionada através do rádio e da televisão. Então, não se pode dizer que a televisão e o rádio vai ser preponderante. Não é isso. A questão é que pode ser um divisor de águas para aquele que consegue ter um maior alcance. Então, o meu entendimento é esse, que não é determinante, mas ajuda bastante no final das eleições. É um ponto engraçado, porque a campanha do presidente Jair Bolsonaro, conversando ali com os integrantes da campanha, em 2018 ele teve ali uma atuação, não preciso de tempo de TV, sou candidato antissistema, vou fazer minha campanha focado nas redes sociais. Pois bem, esse ano o discurso já é diferente lá na campanha do presidente Jair Bolsonaro. Eles apostam no início dessa campanha eleitoral na TV e no rádio, por exemplo, para tentar aumentar a rejeição do ex-presidente Lula, e assim tentar diminuir a do presidente Jair Bolsonaro. A aposta ali é de que eles vão colocar ali na TV, na TV aberta, para todo mundo ver os vídeos, relembrando os escândalos de corrupção da época do PT, Petrolão, Mensalão. Eles pretendem colocar, por exemplo, vídeos do ex-presidente Lula sendo preso, de outros petistas sendo presos, para tentar rememorar, principalmente para o público jovem, que não viveu aquela época, na avaliação da campanha, mostrar ali que tem aquela questão da corrupção atrelada ao PT e assim tentar aumentar a rejeição do ex-presidente Lula. Então mudou muito, e a própria campanha do presidente Jair Bolsonaro hoje aposta nisso também. De mesma forma, a campanha do ex-presidente Lula. O PT ali nunca minimizou o tempo de TV, tanto que ele agiu ali para ter um arco de alianças muito grande, não só para passar uma ideia de que o Lula tem ali uma frente ampla, apoio na candidatura dele, mas também pelo tempo de TV. Eles devem até incorporar o tempo de TV do PROS e aumentar aquela margem ali do Lula, porque o PROS tem a questão do Pablo Massal, mas o Lula também pretende atacar o Bolsonaro usando a televisão. A avaliação da campanha do Lula, que ela é um pouco mais analógica se comparada à do Bolsonaro, é de que nem todo mundo, como o senhor falou, tem ali acesso à internet muito fácil, que nos rincões do país ainda é preciso, a propaganda de TV ainda é muito afetiva. Você acha que o tempo, então, dos dois primeiros colocados, do presidente Bolsonaro e também do ex-presidente Lula, o tempo de TV ali, de propaganda eleitoral, vai ser mais com essa estratégia de aumentar a rejeição do adversário do que falar das próprias propostas? A campanha de TV costuma ser muito isso, agora a gente tem que ver o desenrolar. Por exemplo, nos primeiros episódios aí, pelo que eu andei apurando, a campanha do presidente Jair Bolsonaro, ela pretende, na verdade, apresentar o que o presidente Jair Bolsonaro fez durante o governo dele, falar que apesar da pandemia, ele, na avaliação da campanha, claro, tentou ali, conseguiu alguns resultados na economia, como melhora na inflação, a melhora no desemprego, já o ex-presidente Lula não, já pretende ir direto para o ataque. E aí a evolução da campanha vai dependendo, porque às vezes tem o direito de resposta, um vai amoldando a sua propaganda eleitoral de acordo com o outro. Completamente. E, querendo ou não, o rádio e a televisão acabam favorecendo muito mais os eleitores do Lula, que tem uma concentração maior e alguns estados que estão à margem da vulnerabilidade social. Então, a gente pode pegar a região Nordeste, como exemplo. Então, municípios muito afastados, que realmente o impacto da propaganda do Lula ainda consegue ser muito mais eficaz do que a propaganda do próprio Jair Bolsonaro.